Edu Lobo Edu Lobo, logicamente, não poderia faltar também, é um músico extraordinário, compositor, sabe tudo de harmonia, melodia, e eu gosto muito, sempre já gravei, inclusive, um DVD, um CD, dedicado à obra do Edu, uns anos atrás, aqui na Biscoito, e um cara que eu aprecio muito, faço shows com ele atualmente também, e ele escolheu, eu falei, Edu, escolhe uma música sua e tal, quero o Choro Bandido, tudo bem. Aí Peranzetta escreveu Arranjo de Cordas, Orquestra dos Sonhos, chamei o Zeca Assunção, outro baixista da pesada, amigão de longas datas, com o Egberto e tudo, baixo acústico, o Ricardo Costa, um batera também, que sempre dá pé quando eu toco com ele, muito legal, e fizemos essa base, o Edu cantou em cima, tem um solo de sax, orquestra, arranjo de cortes, o Edu adorou, arranjo do Peranza, ficou muito elegante, então não poderia faltar Edu Lobo. Choro Bandido! Um, dois, três... É, Mauro, a nossa anterior que foi mais rápida, estava em que andamento? Não sei, só botando aqui. Bota aí pra ver. Porque não tá longe, não. Não tá, não. E nós gravamos isso sem a presença, a primeira gravação do disco, sem a presença do Edu, e aí acabamos de gravar, mostramos, ligamos pro Edu, e mostramos como é que tinha sido o tempo da música. Mas ele gostava, ele gosta de um pouquinho, gostava de um pouquinho mais pra frente o tempo. Então, ele tava achando que tava um pouco pra trás, e ele queria ela um pouquinho mais rápido. Aí gravamos de novo, mostramos, e ele concordou com o jeito que ficou, a levada rítmica e tudo, então ficou definitiva a segunda gravação. Música Música Oi Edu, tudo bem? Estamos aqui no estúdio, já gravamos a base, fiz um guiazinho no saco, só pra você ver se o andamento tá legal pra você. Tá bom? Vou botar aqui, tá? Tá. Um abraço, até já. Música Mesmo que os cantores sejam falsos como eu, serão bonitas, não importa, são bonitas as canções. Música Mesmo miseráveis os poetas, os seus versos serão bons. Mesmo porque as notas eram surdas quando um deu sonso e ladrão, Música Fez das tripas a primeira lira, que animou todos os sons. Música Você nasceu pra mim, você nasceu pra mim. Mesmo que você feche os ouvidos e as janelas do vestido, minha musa vai cair em tentação. Música Mesmo porque estou falando grego com sua imaginação. Música Mesmo que você fuja de mim por labirintos e aos sapons. Música Saiba que os poetas, como os cegos, podem ver na escuridão. Música E eis que menos sábios do que antes, os seus lábios ofegantes hão de se entregar assim. Música Me leve até o fim. Música Me leve até o fim. Música 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 até o fim, me leve até o fim, mesmo que os romances sejam falsos como o nosso, são bonitas não importa, são bonitas as canções, mesmo sendo errados os amantes, seus amores e serão bons e serão bons como fosse todo, genial e tem uma voz que eu amo, adoro o Edu cantando, esse arranjo do Pedro Aze, estamos no céu é que é um absurdo fala mais fala mais